Não, eu só quero ver se tem alguma coisa semelhante, entendeu? Olha lá! Eu acho que eu tô brisando, eu acho que eu tô maluca. Eu acho que eu tô ficando doida. Eu tô ficando doida. Eu tô ficando doida. Será que é o mesmo tênis? Vocês perceberam... Vocês perceberam que a França acabou e a carta coringa nunca foi revelada? Quem era a carta coringa? E nem a minha roupa!